Como vocês já viram aí no título, eu vou fazer um faxinão aqui em casa. Assim eu espero que eu consiga, né gente? Porque quem é mãe vai me entender, porque às vezes a gente acorda e fala vou fazer o faxinão e quando chega o fim da noite a gente fala assim caraca, só consegui arrumar o quarto. Então hoje eu decidi trazer esse tipo de vídeo pra mostrar pras mamães, recém-mamães, que isso é super normal, acontece com todo mundo, tá? Às vezes a criança colabora, mas tem dia que você vai limpando a casa e a criança vai vindo atrás bagunçando tudo. Então hoje eu vou trazer vocês pra esse tipo de vídeo e eu espero que eu consiga fazer a faxina nessa casa. Eu vou começar dando uma amostrada pra vocês pra ver como tá bem bagunçado. Tá cheio de restinhos de fio, porque eu tô fazendo esse tapete de floridão aqui pro taigo. Aqui no quarto também tá bagunçado, porque a gente levantou e eu não arrumei. E essas coisas aqui é o taigo. Tudo que você vê pela sua casa, coisa assim, aleatória, espalhada pelo chão é sinônimo que o taigo furacão passou, tá? Igual essas linhas aqui, ó. Tá vendo essas linhas, essa bagunça? Taigo furacão. Então como eu sempre começo a fazer faxina aqui em casa, eu vou aspirar o sofá, porque eu já deixo limpinho. Vou dar banho no taigo, porque o taigo ainda não tomou banho dele. E vou tentar deixar ele no sofá pra eu conseguir ir arrumando outras coisas. Então como vocês já viram, eu vou começar pela sala, porque é o lugar que o taigo está. E daqui a pouco ele tira a soneca dele da tarde, né? Então pelo menos essa parte já fica aí mais organizadinho. Fica mais tranquilinho pra ele dormir. Essas linhas que estão aqui, porque o filme que eu tô fazendo colorido, aí ele tá já todo amarrado, assim, deixa eu ver, achar que tem um pedaço. Aqui, ó, eles estão assim amarrados pra ficar coloridinho. Tava tudo em bolinho. Deixa eu ver se aqui é um bolinho. Tá quase um bolinho. Pra ficar mais fácil. Porém, o taigo fez isso aí. Então eu vou ajeitar esse bolinho aqui, pra passar também o aspirador aqui atrás do sofá. Ali atrás vai ser o único lugar que eu não vou passar o pano. Vou jogar só o negocinho com o cheiro. Dá licença, tá? Só pro sofá ficar cheirosinho. Essa misturinha aqui é amaciante com água. Também pode colocar álcool, mas como a gente não tem, só tem amaciante e água. Finalizei aqui a parte da sala. Eu cheguei a dar uma varrida também aqui na cozinha. Mas só foi pra, tipo, a sujeira não passar ali pra sala. Porque aqui eu tenho que puxar o fogão e limpar o fogão. Então, por isso que eu ainda não passei pano aqui. E como vocês viram, meu digníssimo, ainda não dormiu. Era a hora dele de estar acordando agora. Ele tá aqui, ó, varrendo a cozinha pra mãe dele. Já lavei a louça todinha. Já coisei ali a parte do fogão. Agora eu vou ajeitar essa parte aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que eu finalizei aqui, eu percebi que meu celular simplesmente parou de gravar. Ó, aí a arrumação eu deixei assim. Tá vendo? As coisinhas do Taigo, a cafeteira ali, porque é onde que cabe ali, né, a distância com a tomada. Aí botei aqui as frutas e os biscoitos. Aqui fica um negocinho, que aí a gente bota a chave, que no caso agora a chave tá ficando aqui, e remédio tipo assim, igual esse aqui que o Thiago usa, né, o Soro. Mas, provavelmente deve estar aqui, porque o Taigo futuca esse negócio todinho. Mas pelo menos aqui agora ficou arrumadinho. E agora eu vou começar a varrer aqui o chão. Hoje eu tô ferrada com essas crianças, que até agora não cochilou e já são 6 horas da tarde. Agora eu vou aqui pro quarto, que eu vou trocar as roupas de cama hoje. E agora eu vou trocar as roupas de cama hoje. E agora eu vou trocar as roupas de cama hoje. Já forrei a minha cama e a cama do Taigo. Eu não consegui gravar a parte da cama do Taigo, porque mais uma vez o meu celular parou de gravar. E eu vou deixar, enquanto eu passo o aspirador aqui, a bagunça do Taigo. Vamos ver quanto tempo ele vai deixar esse travesseiro ali, ó. Já começou. Finalizei aqui o quarto. Só tá essa roupa aqui. Só tá essa roupa aqui, porque a roupa é a gente dormir. Isso aqui é pro Thiago ver o que ele vai fazer. E essa blusa aqui é porque eu tenho que gravar um vídeo hoje. Eu vou ver se eu gravo mesmo ou não, mas ela já tá aqui. Então eu consegui ajeitar tudo, tem que pegar só isso aqui. E foi aqui, aqui também, né? Mas o Taigo já tá dando já o toquezinho dele, né? O tapete, as almofadas que eu taquei tudo ali pra trás, ó. Mas tá as coisinhas bem ajeitadinhas. Meu Deus. Gente, só o banheiro, meu banheiro fica ali. O banheiro eu não lavo, porque desde o dia que eu tomei uma queda no banheiro, não foi nessa casa, não. A gente ainda morava no Rio e eu não tinha nem o Taigo. Eu não lavo mais banheiro. Às vezes, assim, quando o Thiago tá com muita preguiça e tá muito dia sem lavar, aí eu vou lá e dou... Não dou aquela lavagem mesmo de banheiro. Só dou e dou uma ajeitadinha pra ficar limpinho, né? Pra gente tomar banho, pra gente fazer o uso do banheiro. Mas por isso que vocês não vão ver eu limpando. Eu agora só vou descansar um pouco, porque minha coluna tá começando a doer. E eu vou esperar o Thiago chegar, né? Que hoje ele foi trabalhar lá na casa do pai dele. E eu já tenho o quintal. O quintal que é o desastre. Porque o Bruce parece que ele juntou cocô de dois dias. E engolou pra tudo quanto é lado no quintal. Por algum milagre, hoje o Bruce, ele fez xixi só em uma parte daqui do quintal. Porque ele costuma fazer xixi... Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui assim, que é perto da porta. Aí o xixi vai espor na outra lateral. Aí ele faz xixi aqui. E ainda faz xixi no corredor. Hoje, por algum milagre, ele só fez xixi nesse pedaço aqui. Aí ele fez xixi... Fez, acho que, uns 4 xixi aqui. Né? Que é... Aí também fez aqui assim, ó. Mas só que, geralmente, ele faz no corredor inteiro. Então, eu vou jogar só o... O balde com água e desinfetão. E não vou precisar lavar o quintal todo. E não vou conseguir ficar gravando pra vocês. Porque eu tô ficando sem bateria. O Thiago tem hora que ele brinca com o tripé, ó. Você pode ver. Meu tripé está no chão. Tá a vassoura no chão. Tá tudo no chão. E a criança agora vai comer banana. Gosta de sua banana? É, mas eu tenho seu pó. Ó. Você gosta muito de banana? Nem deu atenção. Prontinho. Quintalzinho já lavado. Agora eu e o Tata vamos assistir a live do Felipe Neto. E eu vou dar uma adiantada mais nesse tapete, né? Porque eu sei que a quantidade de linha que tem ali, eu não vou conseguir finalizar ele. E já são sete e meia da noite. O Thiago ainda não chegou. Porque ele tá em reunião. Então eu vou estender esse vlog. E vocês vão passar o restante do dia com a gente. E a minha luta agora vai ser pro Taigo não dormir antes de dez horas. Se possível, eu deixo ele dormir depois das onze. Porque se ele dormir antes das dez, até meia noite o Taigo tá acordado. E eu vou ficar aí por muitas horas tentando colocar ali pra dormir de madrugada. Então esse vlog agora vai se tornar uma batalha pra não deixar o Taigo tirar o cochilo dele. Eu apaguei até a luz aqui da sala, deixei aqui da entrada. Por quê? Olha só. Falhei na missão. Fui trocar a fralda da criança. Só foi eu trocar a fralda da criança. O olho, quando deitou aqui no sofá, o olho já fechou. Meia noite, alguém decidiu acordar. Alguém aqui, ó. Foi o que eu falei pra vocês. Quando ele dorme assim cedo, meia noite, é certo ele acordar. Ele tava ali por volta de umas dez horas, nove horas, por aí assim, naquilo se acordava ou não. Ficava naquilo. Então eu falei assim, ó, Tiago, deixa eu dormir. Botou ele até na caminha dele, mas acordou. E já acordou procurando pela mãe. Não quis ficar nem lá com o pai, já veio atrás da mãe. Aí ele tá aqui. Aí ele tem usado aqui o tapetinho dele. Então, eu peguei aqui pra dar continuidade em uma bolsa. Que eu tô fazendo mais uma bolsa pra mim. Então, eu vou atualizando vocês. Agora a gente tá vendo aqui pra wake up. E é isso. Até daqui a pouco. Finalizei o tapete. O Tiago já tá aqui, ó. Eu tava deitado. Ainda tá imitando o pai roncando. Faixa, tá? Apaga a luz. Agora eu vou ajeitar aqui, né? Tirar esse negocinho. Aguardar essa bagunça do Tiago. E vou trocar a fralda dele. Porque essa fralda, além de estar grande nele, ele fez xixi e ela tá, ó. Meu Deus. Já estamos no dia seguinte. E ontem, quando eu fui trocar a fralda do Tiago, eu já preferi ficar pelo quarto mesmo. Pra gente... Pra tentar, né? Pra botar ele pra dormir. Porém, a gente foi até umas quatro e pouca da manhã. Acredito que cinco horas da manhã eu ainda tava aqui meio que pelejando com o Tiago. Porque eu não reparei a hora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva, tá? Deixa o like. Aqui vocês vão ver muito conteúdo pra mamãe, pro bebê. Fica assim, maternidade. Vou botar-se quase no modo geral, tá? A maioria das coisas é resenha. Não é nada esse técnico. É coisas que a gente usou. E gostamos ou não gostamos. A gente posta resenha tanto positiva quanto negativa. Tá ok? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.